Essa questão aqui das cartas dos banqueiros, também vou ser breve nisso daqui, ex-ministros do STF, artistas, acadêmicos, banqueiros e outros assinam carta em defesa da democracia e das urnas eletrônicas, 3 mil assinaturas, meu Deus do céu, olha, eu não vou ficar comentando essa palhaçada não, palhaçada, aí cartinha, você descobre que essa carta é politiqueira, é de esquerda, é de gente que tem ódio de Bolsonaro quando você vai abrir a carta, carta vem divulgada pela USP, as brasileiras e aos brasileiros, carta aberta às brasileiras e aos brasileiros, pronto, já enfiaram essa coisa de ideologia de gênero na abertura da carta, em defesa da democracia, porque comunista que ama ditadura adora falar em democracia, a maior arma de defesa do ditador ou de um apoiador de ditadura é a palavra democracia, é assim que eles defendem, que eles ficam isso sustentando, é cada 10 palavras, 5 ou 6, democracia, não é mesmo? E aí, as brasileiras, por que isso? Porque essa a gente precisa voltar pra escola, não vou nem entrar no mérito da carta aqui, desculpe, não vale a pena não, carta de esquerdista, ai, ataque às instituições, ai, defesa da democracia, ui, 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 não vou entrar nessa palhaçada, não, é baboseira, é politicagem barata, mas as brasileiras e aos brasileiros, isso é uma afronta, mas Bruno, tá certo, Bruno, tá certo, mas desnecessário, hoje a gente enxerga isso como militância política, essa gente precisa voltar pra escola, entender, entender, até porque quando a língua veio do latim para o português, o masculino se tornou o neutro, então quando você fala carta aos brasileiros, você abrange homens e mulheres, não precisa as brasileiras e os brasileiros, e veja que eles até inverteram, porque quando começou, quando a esquerda começou com essa lacração, associar aí, dividir o gênero, tal, tal, ó, boa noite a todos e a todas, aos brasileiros e brasileiras, aí depois começou com a ideia, não, o feminino tem que vir primeiro, primeiro as damas, não é? Tentando até dar de conservador, primeiro as damas, boa noite a todas e a todos, às brasileiras e brasileiros, e não se espante daqui a pouco, aliás, isso já acontece também em alguns movimentos de esquerda, o todes chegar, e o todes vem na frente, boa noite a todes, a todas e a todos, essa é a todos, os homens, os machistas, né, a gente fala aí porque tem que falar, e carta, faltou, né, cadê aqui, que discriminação com os todes, hein, cadê? Carta divulgada aos brasileiros, brasileiras e os brasileiros, machistas, potenciais estupradores, não é? Ah, mas é assim mesmo, carta divulgada aos brasileiros, brasileiras e aos potenciais estupradores, ou estupradores em potencial, essa palhaçada aí da esquerda, não é mesmo? Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, o Lula é ladrão, ele quer o fim do teto de gastos para roubar, para si, e claro, financiar ditaduras comunistas, mundo afora. Meu nome é Bruno Jonsen, que Deus abençoe a todos, comunismo aqui não, e vamos nessa.